Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se vocês ainda não estão inscritos, esperando o que, já se inscreve aí e deixa o like nesse vídeo, beleza? E eu estou aqui com o Biel, e aí Biel? E aí galera, beleza? Beleza, olá, também estou com o Empire Blocks, só que o Empire Blocks não tem como falar agora, ele não está em carro com nós Galera, e a gente vai jogar aqui, Cal Cibernético, é a minha primeira vez, e você Biel, é a sua primeira vez ou não? É a minha também, velho É a sua primeira vez? Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente vai sair pela primeira vez, e eu já vou colocar agora aqui, ó, recompensas em 20 O Biel também colocou ali no máximo, e vamos lá, né? Bora Que comece Né? Vamos ver quanto tempo nós dura Bora, vai, tem que defender o cofre, velho Bora Bora Mas é de boa, você tem a cura, não tem? Tenho Se não me engano, na onda 7, vem um robô mais forte Ah, estamos na onda 2 já, velho, mas está muito bom Olha o Empire Loucão, olha o Empire Loucão Quando chegar os boss, ele chora É, agora ele está o bichão, velho É rapidão, mano, ó Né? Está na onda 3 já Ai, socorro, velho Vai, vem Acabou as porcas Como assim, velho? Olha lá em cima, está vindo lá em cima Eu jogo porco e parafuso, né? Oxi É mesmo, velho Vai, 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 vai Sou mecânico, rapá Você é mecânico? É ok, velho Ô, os negócios estão ficando fortes agora, velho Está ficando difícil Vou começar a colocar a cura já, já Senão nós vai quebrar a cara aqui Ai, tem um cara aqui em cima, velho Vai do meu cofre, velho Não ataca o meu cofre, não Aí, ó A cura vai curar até o cofre, velho Ô, cura é bom demais Cura o cofre? Cura, não Cadê esse mega robô, velho? Quem é este? Que eu não estou vendo Dessa pequenininha, eu nem vi ele ainda Eu vi os caras jogando lá Falando mega robô E nada de chegar a ser robô Nossa, velho Olha ele aí, irmão Nossa, velho 45 mil, bem-vindo Nham, boys Pode arrelar no cofre, não, velho Bora, vai Nossa, quase morri Nossa, vocês podem morrer, não, velho Pelo amor de Deus Vem pra cura aqui em cima É Isso, vai abrir tudo Vai abrir tudo Bora, tá com medo, velho Nossa, tá vindo os lá e roubando Morri, velho Morri, mano Ô, roubou, velho Velho, não vai aguentar 12 minutos, não? Mano, é muito difícil, velho Nossa, todo mundo morreu Só tá o Jack aqui, mano Vai, vai Não, velho Vou perder 20-20, mano Calma aí, eu não posso frenar, velho Nossa, mano Não tá aguentando nada Ô, louco Ô, louco, velho Vai, vamos aqui, ó Calma Velho Quase que foi o cofre inteiro Então, velho É muito forte É mais por causa do chefão, né, mano É Se sobreviver o chefão Depois nós chegamos mais longe Morri, velho Nossa, tá com dois minutos no cofre A gente tem que ficar no meio Na frente do cofre Atrás, velho Não, mano A gente tem que ficar na frente do cofre Não tem jeito, velho Tem, tem que pro... Ai, tem outro aqui já, velho Nossa, deixa não, deixa não Deixa bater não Senão já era Vou morrer Nossa, já era Não, não, Jeff Já era Não Não É, dois minutos e quarenta, velho Não, nem três minutos, velho Tá com a primeira vez Tá bom, velho Ô, louco Ah, deu pra ganhar ficha estrela Aqui é 320 Nossa, velho 442 Nossa, deu pra ganhar muito, velho Calma aí, calma aí Mano, é muito, velho É muito Vamos colocar um... Um brawler bom, velho Nossa, velho É Bom, bom, velho Eu quero bater bastante esse negócio de... Ô, imagina ficar até o final, velho Nossa, deve dar bastante, velho Você tá maluco Vamos tentar agora, vamos tentar É que em Pariblock você tem que bater de perto, velho Ele tem que escolher outro brawler ou qualquer coisa Porque esses dois tem que dar dano de perto, né Tem que ser pelo menos um só Pra tancar É E tem que ficar um que dá muito dano Deixa eu ver aqui Era pra ele escolher o apene Ou aquela... Nossa, a apene é boa, né Ela tem um canhão, velho Vai, eu vou com a apene Bora Vai com a apene? Vou Bora, então Vai, agora vai dar bom Coloquei o máximo de novo de recompensa Beleza Quero ganhar bastante caixinha, velho Juntar bastante Né Vamos lá agora Sou uma mulher topetuda, rapá Não tem que brinca comigo, não Calma aí Tá vindo aqui, ó Boa Que você fica com a apene Você coloca o canhão lá, velho Nossa, o canhão salva nós É, vai ajudar bastante No boss salva nós É É que você não tem, né A pan ainda Não, acho que não Senão você ia de pan Boa Aí, ó Trinta segundos já, velho Que isso Aí chega o boss Arregaça tudo aqui Ô, é só não deixar o boss bater, velho Não deixa o boss arregaçar É, o boss é o mais forte O que atrapalha é ele, velho E a gente deixou também depois Dois robôs ficarem em cima, velho Nossa, vem dois aqui, ó Bora Nossa, errei as porquinhas tudo, velho Porquinho parafuso Por que você não colocou o mortero aqui dentro? Não, velho Porque ali os robôs não vêm pra cá, tá ligado? Mas é melhor o mortero do que o cofre, velho Tá saindo o boss já, né? Tá lá, meu mortero tá matando geral, velho Olha Isso, bora encher a vida Encher a vida agora Nossa, o boss Meu Deus Fica atrás, Biel Agora tem que... Fica atrás, Biel É, tem que ficar atrás, velho Deixa o Empire ali O Empire sai da cura, velho Ele não sabe o que o negócio... Vou colocar aqui, ó Ele não sabe o que o círculo cura Isso Isso, vai, vai, vai Não, não, não Vai, vai, quase não vai atacar, mano Calma, calma Nem comorra, velho Nem comorra Nem comorra aqui, vai Nem comorra Calma, calma Não tem que tancar Boa, velho Boa, não deixa eu tirar a vida, velho Agora não vai longe Agora a gente deu um caldo Vamos lá, ó É que aquela vez Teve que você e o Empire pra cima, velho Olha o Empire se matando Oi, mano Vem pra cura, cara Não, se mata, velho Nossa, velho Isso daí é forte Tira mil de dano, velho Isso daqui é mais de boa Não, 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 não Não, sai, sai Não, velho Isso É só a gente chegar perto deles Que eles param de bater Calma Boa Nossa, velho Aí, velho Tá salvando aqui, hein Tá, hein É louco Calma Nossa, mata tudo Não Nossa, o tanto, velho Vem bastante, mano Você é doido, velho Vem, morteiro Tem que colocar o morteiro logo, mano Tem que fazer estratégia Senão a gente tá na roça, velho Tem Aí, ó, colocar o morteiro aqui, velho Boa Nossa, velho Nossa, o boss, mano Nossa, velho Se a gente passar desse A gente dura cinco minutos, velho É, isso aqui é tenso Ô, louco Cadê o Empire Tem que vir pra cura, velho Se o Empire morrer A gente tá na roça É Ele tem que bater um pouquinho E vir pra cura Nossa, velho Ele deixa o boss longe, velho Não tem como a gente bater Então Doido, doido Nossa, agora vai começar a vir Os robôs, aí complica Ainda tem que matar o boss Antes de vir os robôs, velho Olha, agora ele morreu Tá na roça aqui, ó, Biel Olha isso aí Nossa, mano Agora veio um monte de robôs, velho Agora deu ruim Coloca aqui, ó Bora, 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 bora É, tem o morteiro ali Nossa, ele coloca a cura, velho Você tem que sobreviver esses dois, hein, velho Vai, Biel Morre não Isso Nossa, velho O boss tá batendo no... Sai daí, mano Nossa, velho Nossa, velho O boss destruiu Também ajuntou quatro robôs, velho Em cima É, mas deu mais tempo agora É, quase quatro minutos, ó Vamos ver quanto deu pra ganhar aqui de ficha Vamos ver 440 Nossa, não pegou um duplicador, velho Ah, tá de brincadeira, mano Olha isso, velho Se eu quiser agora eu vou ter que comprar mais Pra poder ir com 20 de recompensa Ah, eu consegui mais uma de 20, velho Tô com 13 só Deixa eu ver quanto é que é esse que for pra comprar aqui Pior 60 dá 80 gemas só Olha, bastante Ah, de boa, velho 80 gemas dá 60 Dá pra ir três partidas no máximo É Tô com 10 caixa brawl já E é bom que bastante caixa, velho Dá pra upar bastante, né, os brawlers Sim, é Dá pra upar bastante Vamos lá então, Biel Mais uma partida Bora Bora, velho Vou com 10 Vou com 20 E 20 Bora lá então Bora Vamos ver se agora a gente dura 5 minutos, hein É Merda É só passar o segundo boss E já é É, se passar o segundo é de boa Nossa, o começo demora, né, chegar algum É Tá aqui embaixo, ó Boa Vixe, eu começo a matar bastante pra carregar a cura já, velho É Cadê, vem mais não? Bora, bora, vem mais, vem mais Vem dois boys logo de uma vez só Tá maluco, mano? Um boss já botou gente pra chorar Imagina dois, velho Você tá louco É doido, velho Nossa, calma aí, mano Toma porquinha na fuça, rapá Nossa, velho Mais um tiro Nossa Posso morrer, não Vamos lá, toma a cura aí, ó Ué, só em parê tentar tancar, velho Aqui dentro da cura É Porque se ficar tancando de longe é ruim Porque se ele morrer, você viu Ele morreu, o boss veio e já era É E só ele tá tancando Já vai vir um mega robô? É o que, velho? É o louco, Biel Calma aí, hein É assim, o boss chegou, né, tem que matar? É, o boss é o mais difícil O gente que vem pra levar o boss embora É bom e calma, mano É bom e calma que a gente faz estratégia Ele vai sair correndo com o boss pra ele Nossa, velho Boa, boa, calma É que o outro boss lá dá uns foguetão, né, velho É Nossa, o morteiro ajuda muito, ó Que aquilo Ah, já chegou já os robôs inchados, meu Deus Calma, o boss tá morrendo Nossa, morri, velho Vai, 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 Jeff, bloco Salva, Jeff, bloco O boss morreu Salva, Jeff, bloco A gente deixou perder muita vida já, ó Já, mano Vai de boa Vai dar bom, velho Vai dar cinco minutos, eu acho O bom desses boxeadores aí Que ele tem que chegar perto Ainda mata ele antes Agora eu vou dar um tiro, velho É mil e cem na cabeça Outro é mais difícil Olha isso, é doido Rapaz, um tiro que eu dou aqui Vai trezentas Porquinha Aí que é bom, velho Tô aqui, velho Nossa, tá ficando difícil, mano Daqui a pouco vem o outro boss Toma a cura aí, vai Nossa Nossa, mano Do nada Tá montando um monte Vamos ver isso aqui, velho É louco, mano O boss é na onda 14, né Cada sete parece, velho Um boss Acho que é Oxi Nossa, velho Nossa, vai ter boss Você viu um boss agora Com esse tanto de bicho aqui, velho Tá na roça, cara Tá Tá na roça, velho Socorro, Biel Tô morrendo, velho Calma aí Nossa, olha o boss ali em cima Meu Deus, mano Vai, não pode te aliviar aqui não, velho Ó, o impare pode esconder ele não da gente Tem que ficar na frente, ó É Bora, tem que ser o mais rápido possível Ó lá, onda 15 Já vem, velho Nossa, agora complicou, Biel Agora ficou difícil, velho Agora tem que matar rápido, rápido Colocar o morteiro ali Vem pra cura, vem pra cura Nossa, o morteiro não adiantou nada ali, velho Nossa, o ruim é isso Tem que estar na frente dele, ó Não tem jeito, mano Ele começou a bater Ele bate muito, Biel Ó isso aí Nossa, velho Ele destrói fácil, velho Eu dei um tapa Você tá maluco Pô, como é que os caras ficam até 13? Você é doido, velho Ah, mas também os caras vão com o lendário, o poder 10 E fazendo estratégia assim os três juntos, mano Ixi Vai de boa Tô com três só agora, mano Só com um, velho Tô com três só Então é isso aí, galera Esse foi mais um vídeo Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui Deixa seu like Inscreve no canal Deixa bastante like aí, beleza? O canal aí do Empire Blocks, do Marujibiel Vai tá na descrição, ok? Então é nóis Tamo junto Muito obrigado E falou Falou, Biel Falou I'm grateful Oh, yeah Able Oh, yeah I'm stable Oh, yeah Oh, yeah You know me E aí Tchau E aí Tchau.